Música Meu nome é Leonardo Grosito, eu sou percussionista da orquestra desde 2014. E esse ano o maestro Hélder Treffes me convidou para solar com a orquestra. E a gente pensou juntos o que eu poderia solar. Então eu propus a ele a compor um concertino para a perdição em orquestra. E quando ele me falou a data do concerto eu fiquei um pouco assustado porque eu teria só dois meses mais ou menos para escrever a peça. Mas eu aceitei o desafio porque eu queria estar na frente da orquestra tocando uma peça minha. Acho que seria bem significativo. Enquanto a gente está aqui conversando certamente tem alguém criando uma música nova. Então o fato de a gente poder apresentar uma música feita agora, feita em 2016. Uma música fresca, uma música cheia de vida, uma música que busca linguagens diferenciadas, que busca novas sutilezas, que provoca novas percepções nos ouvintes. Isso para a gente é muito interessante e eu acho que é igualmente interessante para a patria. A percussão tem um papel solista nesse concertino. Eu vou tocar um instrumento que se chama alfaia, um tambor de maracatu. Eu vou ficar à frente da orquestra como quase um solista mesmo. Mas tem mais três instrumentos de percussão que vão ser bem importantes. Um deles é a caixa, a caixa clara, que o percussonista da orquestra Wagner Nascimento vai tocar. E depois tem o xilofone, que tem uma parte bem importante, que o Gabriel Noblais, também percussonista da orquestra, vai tocar. E a parte de timpano e a nova percussonista da orquestra, a Erika Sá, vai tocar. Dias 27 e 28 de abril, no Teatro Carlos Gomes. Às 20 horas. Temos um encontro marcado. Venham todos! Venham todos!